Oi gente, vamos fazer aqui uma batida de mamão com laranja, tá? Eu vou colocar um liquidificador e vou colocar leite também. Eu vou picar agora e mostro pra vocês. Tá, aqui a gente vai colocar dois copos desse de leite, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.